E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA V Online E dessa vez, galera, é a corrida Night Vine Wall Long 360 Bom, essa aqui é a corrida do Blue Ritmo, ele fez uma corrida pra me castigar, né? E eu queria pedir desculpa nessa corrida aqui, galera O meu microfone ficou variando, ficou aumentando, diminuindo o volume Mas acho que não vai atrapalhar muito não, beleza? Então é nóis, e bora pro vídeo Nossa, o cara tá de inferno, velho É, parece que um monte caiu ali, mas parece que só um caiu realmente É, pareceu o tal de Diamond, Diamond Eita, porra! Ah, não, mano Nossa, o cara foi de infernos ali mesmo, caraca Coragem Ó o Juninho observando, só observa, né, Juninho Nossa, bati feião, velho Eita, eu vi você capotando muito isso, dá uma rodada loica aqui Loicona Caraca, galerão aqui na frente, embasadão Eita, que mano, está difícil Pra que frear, cara? Pra que frear? Ué, não freie não, pra você passar direto Olha o cara rodando aí sozinho, velho Nossa senhora, ali em cima, velho Olha ali em cima, mano Ah, velho, a feira me atrapalhou Ai, caramba Quase, hein Ô, louco, olha isso aqui Eita Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ah, eu já fui Ai, caramba, eu fui no... Nossa, alegre doceiro disso aí, velho Já fui no lugar errado, né Caraca, velho Acho que eu consigo, hein Vamos ver se eu consigo aqui agora É, é, é Já desce aqui Eita, já rasca aqui Ai, não, 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 não Caraca, velho, isso aqui é muito difícil, velho Difícil, cara, o jeito que entra Né? O Blue Ritmo, ele que fez, ele falou assim Que era difícil mesmo, filho, mandou mensagem e falou assim Ó, isso aí é difícil, quero ver você gravar ela Alguém conseguiu já? No finalzinho tem um lugar pra raspar, igual tem no... Você estava em primeiro? O Guilherme tem primeiro, deve ter passado esse viado Ai, caramba Ah, mano, é muito difícil, velho Caraca, velho Caraca, ai, não Não dá pra ficar quieto passando Tá difícil, velho Ah, velho, isso aqui é muito difícil, mano É, cara Uma semana sem jogar É a primeira vez que eu jogo aqui atualizou, velho É, cheio de prova, trabalho, faculdade Fiquei o tempo parado, velho Ai, vamos... Ah, Rosiris, não faz isso comigo Ah, mano, eu errei lá em cima, velho Você chegou a passar da parte que raspa de novo lá? Não, cheguei perto dela, por quê? Tem mais coisas depois? Tem Mais uma parte fininha depois daquilo Caraca, hein Tá lembrasado? Ah, eu vou... Não tiro o pé, não, cara Ah lá, velho Essa curva maldita antes do negócio de raspar ali Tá muito difícil, velho Quinhones, vamos dar a mão pra passar aqui junto A gente tem que se unir e dar as mãos pra passar Nossa, difícil Tá triste Tô sentindo que vai passar agora, hein, velho Eu? Obrigado Passou? Pra trás de você Vai pra trás aí, ó Ah, errei no mesmo lugar, velho Passou, Quinhones Mas eu vi se passa mesmo Ai, peguei, velho Nossa Caraca Aleluia, velho Nossa senhora, hein? Foi Caraca, aleluia, mano Primeira vez também, né? Ah, explodi ainda Explodiu, velho Caraca, eu tô capotando pra caramba aqui, velho Ô, louco Oh, é difícil, velho Eu sei que é difícil Por meia hora tentando fazer o negócio Pior que 29 minutos, velho Quase meia hora mesmo É Porque a rede é longa ainda, né? Ih, agora eu vou passar pelo off-road O que vai ser, que negócio Ai, ai, ai Cuidado A árvore Pode gravar Quando chega que põe no esfalto Nossa, é grande, caramba, velho Tô na metade É, dá mó rolê Na metade não, um pouco mais Eita Eita Caraca No meio do mato ali, doido Eita, tem mais um pulão aqui agora Fazendo assim, ó Vou ficar mais emocionante, né? Ih, vou cair errado Vou cair errado, vou cair errado Não Nossa, é muito azar Ah, consegui Ih, Kian, você caiu Ah Tô zoando Como assim? Tô vendo você correr, caramba Eu tô zoando, caramba, não Vê se você ia ficar Ah, não Mas também, qualquer jeito Você ia ganhar dinheiro e Derrota já ganhou, né? Eu terminei já É, derrota é certo Mas na moral, Guilherme passou isso aqui em oito minutos, cara Guilherme, dê seu parecer aí Ou você já jogou isso aqui, que você falou pra eu colocar só duas voltas, né? Porque Três ia ser difícil Ou você é asiático Eita Ou você é muito viciado também, né? Pode ser Acho que tô chegando de novo, hein? Ah, não Isso, acabei a primeira volta agora Vou ter que subir esse morro doido aqui Subir o morro já era Nossa, velho Na moral, que final desgracinho do que lá, cara Pô, várias vezes que eu cheguei lá e o carro era De hora pra cima ou pra baixo Quase arreguei nessa corrida aqui, velho A corrida que eu quase arreguei Sério não, filho Você é louco Blue Richmond, ele fez negócio pra Castigar, mas que isso, cara Rejudiou bonito agora Nem pagou coca-cola antes, não Eita Nossa, velho Onde você foi? Termina logo que eu comecei a ANC Caraca Como assim? Já? Caraca, tô errando muito aqui Nossa Olha isso aqui Você ficou travado, velho É? Olha o Art pedindo pra terminar logo que você não vai tomar ANC Vamos lá Ih, já cheguei tudo errado aqui Não, não, não Ah Pior demais, cara Sambou demais, já era Pior que eu passei, se eu não me engano Nem lembro como é que eu passei Eu sei que eu acho que Eu dei mó O carro ficou mó arrastado em cima, velho E ele não Tipo, foi Jogado longe, não Ó lá Tipo, agora sim Caraca, velho Vamos lá, né Mais meia hora pra passar disso aqui Não, cara Agora vai Agora vai Opa, já voltei aqui Nem para, né Já vou direto Já era, não consegue, né Ai, meu Deus Será que eu consegui? Ah, moleque Mais uma vez Caraca Fez o flip certinho Eu caí em pé aqui E o cara falou comigo Ai, nossa senhora É, como eu achei isso Fecha esse chat aqui, mano Sai, sai, sai O cara falando que eu entendi antes aqui Eu perguntei, você vinha aqui pra assistir? Né Bora, 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 bora Ainda terminar antes dos 40 minutos Na moral, cara Pô, Blue Ritmo Agora você me ajudou muito, hein Isso que é amizade Vou ir na Espanha te visitar também Fazer umas peripécias na Espanha Um Blue Ritmo Ainda quero saber como é que faz pra dar o flip rápido, mano Ih, eu caí todos os olhos aqui Eita Nossa senhora Nossa, muito obrigado, hein Olha onde é que eu caí, velho Tem que restaurar, velho Caramba, velho Caramba, eu voltei lá de cima Sério, tem um jeito de fazer o flip muito rápido Só que eu não sei como é Para de acelerar É não, olha lá, mesma coisa Os caras fazem, tipo, dão muito rápido mesmo Nossa Ô, louco Caraca, ele nem furou o carro embaixo, não Eita Eita Avia um toco no meio do caminho Que isso, velho Essa corrida além do negócio é difícil É cheio de trepe aqui no meio do caminho It's a trap Tô acabando aqui, isso que importa Ai, não Desculpa, mó estranho aqui Derrapa pra caramba Vou terminar, vou terminar Falta seis checkpoints, Kenji Aí sim Mas eu vou terminar nesses 40 Tá dando sono já aqui Duvido de você gravar pro seu canal A corrida aí Que eu demorei uma hora Então Grava aí, bonzão Ah, grava Grava lá Duvido de você ter moral Não, eu não vou não Você vai gravar sozinho Eu já joguei duas vezes Aí terminei Quero ver mesmo Você gravar lá 40 Minutos Fucking Minutos 37 fucking minutos De corrida Aqui em Dinho Você foi até bem Pelo que eu vi ali Você ganhou 4 mil de RP, né Eu ganhei isso 2 mil É, eu olhei lá Não, dá pra você olhar Apertando o tab Ué Ah, o carro do Guilherme Não todo Fosco, sei lá Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou e quiser ajudar Deixa aquele gostei, beleza Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais